Nós hoje existimos um grupo no Brasil, não só em Pernambuco, que chama-se a Nova Motelaria, porque voltaram exatamente a casais de relacionamento estável. Eu surgi no ramo da motelaria, na realidade eu trabalho há 20 anos com a área da saúde, na área hospitalar. E com a vinda dessa Covid, eu participei dos protocolos de reabertura de alguns resorts em Porto de Galinhas, de algumas escolas aqui do estado de Pernambuco. E aí o Carlos Melo, que é o administrador de seis hotéis, Zeros, Nexus, Rodes e Intense, me fez um convite para vir aqui fazer os protocolos de segurança dos colaboradores e, consequentemente, cuidando da entrega para o cliente. Então eu vim com foco direcionado à higienização diretamente, até porque minha especialização é muito focada à higienização, mas eu sou gestora operacional com especialização em higienização e engenharia ambiental. Então eu comecei a trabalhar com ele em vários cenários aqui dentro do hotel, vindo do atendimento, à chegada do cliente e à entrega segura do ambiente. Bom, ao chegar a gente se organiza para a cozinha, a gente se higieniza, coloca todo o pardamento, toda a segurança, higienização, tudo. Aí a gente chega e a gente assume o plantão, porque quando a gente chega a gente está substituindo o colega que ficou. Então a gente substitui o plantão, a gente lê um relatóriozinho do que aconteceu durante a nossa ausência na cozinha, porque a gente trabalha 12 por 36, então um dia a gente está aqui e no outro não. Estou aqui com 19 anos, sou camareira, gosto muito do que eu faço, trabalho para dar o melhor para os clientes. A gente vai ver o que está faltando, vai fazer produção de alimentos, o que estiver faltando, higienização de hortaliças, de hortifruti. A gente faz porcionamento de proteínas e segue com o atendimento dos pedidos dos clientes, como o café da manhã, para quem está de dia. Nós melhorando nossos processos de higienização, mudamos. Hoje eu costumo dizer por aí que a gente tem a mesma higienização de um hospital na parte de hoteleira. Todo hospital tem a parte de hoteleira. Então nós temos hoje a higienização comparada à hospital. A suíte toda suja, estou liberando o cliente. O cliente está saindo, eu estou de luvas. Reviso a suíte todinha, liberei o cliente. Nesse momento tem que estar sempre com as luvas. Pego a roupa, recolho no recipiente de roupa suja. Voltamos, estou com todos os meus produtos. Coloco a banheira para a higienização, que fica lá no tempo de 15 a 20 minutos. O banheiro também, que vem varrendo a suíte toda. A contratação, elas passam pelo processo seletivo, passa pela dinâmica, passa pela psicóloga, também é feito realmente pela minha empresa, todo esse processo. Depois que elas passam por esse processo seletivo, psicotécnico, entrevista, elas vão para a unidade para um treinamento. Elas se adaptando ao cargo, a gente faz a contratação. O treinamento é constante, porque eu tenho uma equipe constantemente, uma voltada para a área de atendimento e outra voltada para a área de serviços, que é a entrega das suítes, uma das áreas de serviços. Temos também uma nutricionista voltada para a área de cozinha. Eu acredito no seguinte, que quem estiver voltado para a nova motelaria, para as suítes instagramáveis, para as suítes que dêem o prazer da pessoa vir, trazer a namorada, trazer a noiva, trazer a esposa, o marido, quem estiver voltado para isso vai permanecer no mercado. Quem cobrar um preço justo, entendeu? E um preço compatível com o mercado. Aqueles motéis que não estiverem preocupados com isso, preocupados ainda com aquela parte antiga da promiscuidade, doença conjugal, eu acredito que isso vai diminuir bastante. O nosso cenário, ele vem buscando mais os casais de relacionamento estáveis, não que não venha ter outro tipo de relacionamento, nós estamos abertos ao público, né? Mas até mesmo pela proposta do que a gente vende, pela entrega que a gente faz, por a gente ter uma forma mais clean de trabalhar. Então, assim, as pessoas me perguntam, né? Fala muito assim, ó, doutora, como a senhora é da área de saúde há 20 anos e de repente chegou dentro da motelaria. Então, assim, eu digo muito que eu cheguei para revolucionar. Tchau, tchau.